Muito bom mundo, filho dos raios Tu és a pura, a santificação O que é perfeito? Oh, milhão de Judá, estrela de Davi És o início de tudo e o fim És o maior Noel, príncipe da paz Senhor, Senhor e Deus Ele és, é a estrela da manhã O raiz da criação Está em seu domínio Grandioso é o ensom Para o Deus de Israel Se tuvesse de louvor Incomparável amor Sei que estás assentado À direita do Pai Controle do universo Pra sempre queimar É o meu chata É o meu chata As nações, os reis da terra Se prosperarão Rei de graça Rei da glória O poderoso Manifesta Só na presença É fogo abrasador Tu és santo Santo Deus Luz do mundo Lírio dos vales Tu és a pura Personificação Tu quer perfeito Tu quer perfeito Vem aonde Judá Estrela de Davi És o início de tudo e o fim Tu és Emmanuel Príncipe da paz Senhor Dos senhores A estrela da manhã A raiz da criação Tudo está em seu domínio Grandioso é o sol Para o Deus de Israel Estuvesse de louvor Pelo covarde Amor Sei que estás assentado À direita do Pai No controle do universo Para sempre Para sempre Reinar Eu e o Shaddai Eu e o Shaddai Para sempre 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 Argonai Eu e o Shaddai Eu e o Shaddai Eu e o Shaddai